Somos massacrados a nível financeiro, sem a culpa ser absolutamente nossa. Continua-se a roubar aí no país todo e toda a gente sabe de que forma é. Toda a gente gera este país, na verdade, com cartões de ouro, que gastam milhões, milhares de euros por dia. E a nós vem-nos pedir-se mais sacrifício. Isto é incomportável e por isso é que teve a adesão que teve, sem dúvida alguma.